Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação. Hoje o vídeo que a gente vai fazer é este vestido de neoprene super simples. Gente, qualquer uma vai conseguir fazer este vestido, tá? Ele não precisa de zíper, eu vou virar para vocês verem como que ficou as costas. Para fazer este vestido, eu usei o neoprene que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para você poder adquirir este tecido e fazer este vestido. A saia dele é godê total e a parte de cima ele é cheio de recortes, ele é todo embutido, ele é super simples de fazer. O molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer este vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né? É este vestido maravilhoso e super simples de fazer. A parte do vestido, eu só vou montar a parte de cima com vocês. Por quê? Porque a saia, eu já tenho vários vídeos no canal ensinando a fazer, tá? Eu estou fazendo com a saia godê total, ela é muito simples. Então, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo no box de informação. Gente, é 5 minutos para fazer a saia. Então, é muito simples, mas se você não quiser o godê, eu estou fazendo o godê total. Se você não quiser o godê total, tem meio godê, tem saia vazê, tem a saia reta. Gente, a parte de baixo, você escolhe qual modelo vocês quiserem, tá certo? Então, é para cortar, olha só. Eu coloquei aqui, tá? Por que que está dobrado tudo meio esquisito? Porque como eu tirei a saia godê total, então eu tenho que aproveitar os pedacinhos de tecido aqui para cortar a parte de cima. Então, está explicadinho no molde certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, tá? No caso aqui, olha, eu estou cortando a frente e as costas aqui que são na dobra do tecido. Então, eu tenho que cortar duas vezes na dobra do tecido, porque eu vou fazer tudo embutido, tá? E depois tem as outras partes que não são na dobra do tecido, aí eu vou dobrar o tecido novamente para cortar. Então, eu vou colocar aqui o molde, já alfinetei. Vou cortar, para quem não tiver práticas, giz de alfaiate, fita métrica, risca aqui toda a volta. Corta a margem de costura de uns dois centímetros e aí você corta. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Marta a margem de costura de uma limpa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto